Quero só dizer para vocês o seguinte, que estamos chegando no final de 2021, já estou já em 2021, estamos chegando no final de 2020, praticamente foi um ano parado, praticamente foi um ano zero à esquerda. Nós não tivemos concurso, foi um ano que nós fomos testados a nossa fé. Até a gente confiar, a gente acreditar que as coisas vão melhorar, ficou difícil mesmo. Mas as coisas começam a se organizar, toda tempestade ela passa, essa tempestade está passando, essa tempestade vai passar. Assim como o seu momento mais feliz da vida, aquele momento mais feliz é o momento que com certeza passa, o lado ruim também vai passar. Então tudo que a gente está vivendo agora, eu sempre digo, é o momento para você selecionar, é o momento para você dizer que você tem algo que o outro não tem. Se você tem algo que às vezes a outra pessoa desistiu. Porque quando você começa a estudar para concurso, é uma luta muito solitária. E agora então, com a pandemia, ficou mais ainda. Ficou um ano totalmente... Aí que o concurseiro se sentiu mais isolado ainda. Mas vocês, com certeza, se vocês se agarrarem um pouquinho mais, daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Porque uma coisa que eu sempre acredito é que Deus nunca erra. Até essa pandemia teve a permissão de Deus. Talvez para que a gente aprendesse a dar valor ao que realmente tem valor. Porque as outras coisas vão ser dadas. As outras coisas... Sabe aquela história? Aprenda a dar valor ao seu presente. E deixa Deus contribuir com o resto. Ele vai dar o resto. Desde que a gente faça a nossa parte também. Não é isso? E a gente ia fazer a nossa parte agora. É principalmente não esmorecer. Principalmente não deixar as pessoas de fora te contaminar. Porque vai ter muita gente. Tem muita gente aí fora tentando te contaminar. Tentando fazer você desistir dos seus sonhos. Não desiste. Não deixa um ser humano falar do que você é capaz. Porque quem te criou não é ser humano. E se ele não é ser humano, ele sabe do que você é capaz. A multidão pode não acreditar em você. Mas não cabe a multidão. Cabe Deus. Eu sempre digo que é tão bom quando alguém duvida da nossa capacidade. É tão bom quando alguém duvida do que nós somos capazes. Porque quando duvida da gente, duvida de Deus. Da força de Deus. E aí vem Deus lá na frente e mostra. Olha aqui quem manda. Olha aqui quem dá a palavra final. A palavra final sempre vai ser de Deus. Sempre. E a palavra dele, com certeza, sempre vai ser. Se você fez seu passo a passo. Se você foi persistente. Mesmo no momento de pandemia. Mesmo nesse turbilhão. Nessa tempestade que a gente está vivendo. A recompensa vai vir. Ela mais dia menos dia. Ela chega. Para aqueles que foram guerreiros. E aqueles que não desistiram de lutar pelos seus sonhos. Tá bom? Obrigadão gente. Parabéns pela batalha. Parabéns. Por serem guerreiros. Porque vocês sim merecem com certeza vencer. Porque vocês estão sendo guerreiros. Nesse tanto de coisa que está acontecendo. Mas vocês estão de pé. Vocês estão aí estudando. É isso que Deus quer.